Situações cotidianas retratadas com um olhar cheio de humor. Esse é o ponto de partida escolhido por Tiago para criar os conteúdos que publica nas redes sociais. O publicitário de 23 anos está desde os 13 produzindo conteúdo na internet e trazendo um pouco da personalidade dele para as postagens. Senhor bendito, meu Cristo me salvou. É mentira da bola, tô com a nossa mão. Eu penso em criar o conteúdo, eu penso naquela pessoa, naquela criança, naquele adulto, naquele jovem que vai chegar em casa exausto depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estágio, depois de um dia da faculdade, que seja, e vai falar, meu Deus, eu só quero dar um respiro. O mundo virtual abriu várias portas para Tiago. O que começou como brincadeira, hoje faz parte da profissão e virou grande responsabilidade. O conteúdo dele chega a pouco mais de 100 mil pessoas. Número de seguidores duas vezes maior que a população de Lagoa da Prata, cidade onde nasceu. Minha preocupação hoje é muito redobrada. Vejo que muitos influenciadores não são assim. Fico bastante chateado, mas eu acho que a palavra mesmo é decepcionado, porque pegaram esse poder da internet, mas não conseguem usar de uma forma que ajude o próximo, de uma forma boa. Os influenciadores digitais fazem parte de uma realidade que pode alcançar números grandiosos. Se 100 mil pessoas parece muito, imagine só ter milhões de espectadores acompanhando o que você posta nas redes sociais. Esse é o sonho de muitos produtores de conteúdo. Sucesso que exige várias técnicas, mas muitas vezes tem como explicação a simples identificação ou a mera aleatoriedade. A celebridade era divina, distante, era um ponto focal que eu gostaria de chegar. O influenciador não, o influenciador é próximo, é alguém que eu quero ser. É possível, o influenciador é possível, a celebridade é distante. Então nesse sentido, eu acho importante a gente ter em mente que essa galera se relaciona conosco justamente nesse ponto da familiaridade. Mesmo com os desafios de gerar engajamento e ser bem-sucedido nesse mercado, no Brasil, uma pesquisa aponta que cerca de 500 mil pessoas atuam como influenciadores digitais. Número superior, inclusive, ao de profissionais em carreiras tradicionais como a odontologia, arquitetura e engenharia civil. Cenário que preocupa pelo alcance e já movimenta discussões no Congresso para a elaboração de leis que regulamentem a atividade. Essa nova possibilidade de comunicação, de interação com as pessoas, com os meios, com as redes, com as plataformas, com as marcas, está aí para nos ajudar a nos conectar com os outros e com nós mesmos. Mas a gente tem que estar atento, porque como na vida real existem pessoas fazendo o bem, pessoas fazendo o mal. Então, acho que uma dica é bem parecida com a da resposta anterior, é você estar atento, você se conectar com as pessoas que têm as pautas boas, você se cercar digitalmente de pessoas agradáveis, de temas interessantes e fugir das roubadas. No Brasil, 70% da população utiliza redes sociais. Somos o terceiro país em número de acessos. Além disso, também passamos um longo período conectados. O tempo médio dos brasileiros por dia chega a 3 horas e 42 minutos. Números muito positivos para marcas e profissionais que querem atuar no mercado, mas preocupante do ponto de vista dos impactos na vida da população. A tela, ela tira muito as pessoas do mundo real, ela te leva para um mundo completamente imaginário, ilusório, fantasístico, que não equivale à realidade. Quantas coisas que a gente vê nas redes sociais que não são verdade. Então, a gente vive muito num espaço paralelo, num mundo paralelo. E é muito ruim, é muito ruim viver só na tela. Em um território de conteúdos tão variados em que é possível se distrair, aprender e até mesmo ganhar dinheiro, é preciso cuidado. Todo mundo já viu nas redes pelo menos uma história de golpe ou conteúdos enganosos como de um casal de influenciadores da cidade de Lagoa Santa. Por isso, cuidado e conhecimento são essenciais para estabelecer uma relação equilibrada com os conteúdos das redes. Digamos que seríamos todos nós um pouco narcísicos demais. E o mito do narciso, a gente conhece. A gente sabe que o narciso ficou olhando tanto para a tela do lago, onde ele estava se vendo, que ele mergulhou e morreu. Então, isso é uma dica, assim. Parar de olhar, parar de se olhar, entendeu? Começar a olhar o mundo, assim. Sair um pouco de si e olhar o redor.